Hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Qual o tema de hoje, Augusto? Bom, o Jornal da Record noticiou nesta quinta-feira o aumento da participação do sobrenome Lula da Silva no faroeste produzido pela Polícia Federal e protagonizado pelo chefe da família. Na semana passada, haviam entrado em cena o primogênito Fábio Luiz, o Lulinha e três amigos. Os luletes Jonas Soassuna, Fernando Bittar e Calil Bittar. A reportagem exclusiva da Record TV incorporou ao elenco o filho Sandro Luiz e o enteado Marcos Cláudio, fruto do primeiro casamento de Marisa Letícia. Detalhes do enredo avisam que filhos e amigos têm tudo para fazer bonito. Eles atropelam o Código Penal com desenvoltura de quem aprendeu a delinquir como um campeão da bandalheira. Para combinarem a execução de maracutaias, por exemplo, filhos e amigos usam um grupo de mensagens. A história é apimentada por empresas que contrariam a lógica capitalista. Algumas são fantasmas, como a FlexBR, pertencente a Sandro Luiz. Embora não tenha um único funcionário, vive fazendo negócios tão lucrativos quanto misteriosos. Outras empresas são reais, como a G4, de Fábio Luiz. Mas parecem coisas de ficção. Essas empresas se alimentam mutuamente com movimentações financeiras sempre inexplicáveis. Enfim, são vários casos de polícia que se fundem num único roteiro muito mal costurado. Lulinhas e luletes demoraram a chegar, mas chegaram para ficar até o final. Tomara que, como nos velhos faroestes, o final seja infeliz para os vilões. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Bom fim de semana.